Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje a gente vai falar da Vitória Inox, em especial, desse canivete. A Vitória Inox, há mais de 130 anos, ela fabrica o famoso canivete suíço. É uma cutelaria suíça, acionou em 1884. Experiência mundial em qualidade, funcionalidade e inovação. Transformando essa ferramenta em um design mundialmente conhecido de canivetes, um verdadeiro ícone. Karl Elstner fundou uma cutelaria, junto com os esforços e em homenagem à sua mãe, ele batizou de Vitória. Além de todos os canivetes suíços que já bateram 150 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, atualmente a empresa se divide em cinco categorias. Além dos canivetes suíços, as facas para uso doméstico e profissional, relógios, malas e até perfumes e fragrâncias. O primeiro carregamento de canivetes foi enviado para o exército suíço em 1981. E o canivete do exército suíço passou a ser conhecido no mundo inteiro como o canivete suíço. Juntando, no começo do século XX, o nome da cutelaria Vitória com o registro da cruz e o escudo, isso se tornou uma marca comercial, que em 1921, junto com a invenção do aço inoxidável, batizou a empresa como Vitória Inox, juntando a inovação do aço inoxidável com o nome antigo da empresa. Esse modelo em particular, ele é fruto da compra da Wenger, uma empresa sediada em Delemon, independentemente da Vitória Inox. Desde 2013, a Wenger passou a ficar com a linha de vestuário e malas e as lâminas, inclusive desse canivete, que é o Delemon, em homenagem à cidade natal da Wenger, que tem esse cabo feito através de placas de nylon, com uma dupla textura, uma textura que tem essas injeções de borracha para dar maior gripe e é uma faca grande, uma faca de caça, além das funcionalidades do canivete suíço tradicional. Então, vamos lá, essa então é uma criação que veio fugindo um pouco das características das lâminas da Vitória Inox, já que se trata de uma lâmina grande, 130 milímetros, esse é um modelo Ranger Grip Hunter, quer dizer, uma faca de caça, trekking, camping, enfim, ela é uma lâmina Vitória Inox, ela tem uma lâmina de abertura com apenas uma mão e trava, ela tem esse furo para o dedão, o acionamento, ele trava, com a trava aqui no símbolo, a gente pressionando consegue voltar a lâmina principal. É difícil ter uma escolha segura na linha Vitória Inox, quer dizer, é tudo uma questão pessoal. Agora, sob essa perspectiva, isso é o que demelhora a Vitória Inox nos seus 130 anos de cutelaria e inovação produz, com a funcionalidade da Wenger e essa faca mesmo. É uma lâmina grande, um canivete, vou pegar a trena aqui, um canivete que tem os seus 12,5 centímetros, cerca de 5 polegadas, aberto, o comprimento total passa a ser de cerca de 23, 22 centímetros, quase 9 polegadas, com uma boa empunhadura, uma faca, realmente multiuso, com trava, mas não para por aí. Nesse, em particular, a gente vai ver uma serra, uma serra de dupla dentição, muito bem construída aí, de tamanho completo, maior da linha Vitória Inox, vai medir cerca aqui de 4,5 polegadas, né? 4 polegadas, quase 10 centímetros de serra. Além disso, essa lâmina é uma lâmina curva, de evisceração, de retirada de pele, da caça, ou de qualquer outra finalidade que precisa de uma lâmina curva para complementar a lâmina principal. Também é uma lâmina super afiada. Bem como a principal. Conta ainda com 13 funções. Vamos a elas. Um abridor de garrafas com uma chave de fenda grande e aqui um decapador de cabos. Desse outro lado, um abridor de latas, no padrão Vitória Inox, com uma chave de fenda pequena, porém robusta aqui na sua ponta. A serra, que a gente já havia comentado, com uma dupla fileira de dentes. Um abridor de saca-rolhas, esse é o modelo 57, vem com saca-rolhas. O modelo 58, no lugar do saca-rolhas, vai ter uma Philips número 2. Vai ter um furador, com um olhal, também vem com uma fina camada de lubrificação, bem afiado. Um prendedor aqui de chaveiro ou de corda de segurança. Lanyard aqui. E os tradicionais palito de dente e pinças. Característicos aí da marca suíça. Enfim, é uma ótima faca com garantia vitalícia, feita de aço inoxidável, com a qualidade e durabilidade suíça da marca Vitória Inox. Uma ótima opção para quem está procurando um canivete com a funcionalidade suíça, com toda a robustez aí da Wenger e suas lâminas do padrão de alemão. 198 gramas, 200 gramas. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.